Música Nesta semana o município de Oeiras obteve do governo federal o reconhecimento da situação de emergência por conta da estiagem. Com isso, o Piauí já soma 118 cidades com dificuldades por conta da falta de chuva e do baixo volume de água nos reservatórios. Para saber mais sobre a assistência do poder público a esses municípios, vamos conversar agora com o diretor do crédito fundiário da Superintendência de Desenvolvimento Rural, Adalberto Pereira. Bom dia, superintendente. Bom dia, bom dia. Bom dia. Com todos os dois repórteres, grande repórter. Superintendente, o que representa o decreto do estado de calamidade? Na verdade, nós estamos enfrentando uma seca que não é desse ano. Na verdade, nós já estamos no quinto ano consecutivo de perdas na produção, tanto na produção agrícola quanto também na parte animal. E isso vem acumulando ao ponto do governo do estado praticamente vai ter que decretar estado de emergência em todos os municípios do Piauí. Principalmente se o governo federal não tiver sensibilidade para esse problema. Vocês sabem, todos os piauientes sabem que no governo passado, nesses quatro anos, não houve saque, não houve movimentos de pessoas disputando alimentos de qualquer forma. Mas esse quadro pode voltar se o governo federal não tiver sensibilidade. Se lembra que naquele tempo o garantia safra foi prorrogado por mais seis meses. Eram seis parcelas que foram prorrogadas por mais seis. Nós tínhamos aí para alimentação animal, foi disponibilizado em todas as regiões do Piauí armazéns da Conab vendendo milho subsidiado, com preço abaixo do mercado. Ainda para aqueles que não tinham garantia safra, foi criado o governo federal, criou o Bolsa Emergência. Esse Bolsa Emergência também todo mês a pessoa tinha aqueles 80, 100 e poucos reais na sua conta para comprar o alimento. Eu estou falando das famílias mais pobres. E até agora o governo federal não sinalizou nada. Então o governo do estado está sozinho praticamente lutando. E aí é onde eu acho que a bancada federal teria um papel, que era fazer uma pressão sobre o governo federal. Na secretaria nós temos lá o programa Água para Todos. Está lá para abastecimento de água nas comunidades, que é uma grande demanda e uma pressão constante. Mas não tem recurso para o Água para Todos. Lá são três ações. Cisternas, abastecimento de água com poços e também a construção de pequenas barragens, barreiras para acumular água. São mais de 30 milhões esse convênio. Até agora não foi liberado esse recurso. Nós temos um outro que é, com a Codevasso também, recurso federal, na área de irrigação, que aí a gente também pode aproveitar, apesar da seca, mas nós temos grandes reservatórios de água, tem propriedades que tem poços com água suficiente, que podíamos estar ampliando a área irrigada do estado. Mas também não saiu a liberação do recurso. Então o que nós estamos trabalhando na secretaria? Estamos trabalhando com recurso de operações de crédito, que é aquela que o governador fez com o FIDA, que é o vivo semiárido, essa tem o recurso. Nós estamos aí com, nesses próximos três anos, 100 milhões de reais e está sendo aplicado nessa área, principalmente da ovinocaprinocultura, com a parte de pastagens, de água, de compra de animais, na apicultura. Nós estamos também nos preparando agora para a compra de um milhão de mudos de caju, para ver se recupera a área perdida de caju, que foi muito alta também nesses últimos quatro anos. Estamos trabalhando também nessa área da distribuição de sementes também de palma forrageira, das raquetes, que é uma cultura também alimentar dos animais, que tem muita resistência a seca. E estamos na expectativa que agora, em outubro, o governo federal possa puxar o gatilho para pagar os 30 mil agricultores que sofreram aí e que têm direito ao benefício do Garantia Safra. Dizão Roberto, em relação à questão da água, a gente sabe que é uma das situações mais preocupantes. Você falou, citou alguns exemplos de coisas, mas isso tem sido efetivo? Isso tem mostrado resultado? Tem. Onde tem a ação concreta, por exemplo, o ano passado, a chuva, a perda da produção, ela se deve, sobretudo, à falta da distribuição, à regularidade na distribuição da chuva. Mas, na maioria dos municípios, teve um volume significativo que daria para pegar essa produção da agricultura de subsistência, mas ela foi mal distribuída. Então, isso significa dizer que aquelas propriedades que tinham como acumular água, tem água ainda. O problema é justamente essa falta de estrutura que a gente não tem nas propriedades para acumular água para esse período seco. E aí, esse convênio nosso das barraginhas, ele deveria amenizar, amenizar não, até uma ação estruturante. As cisternas, por exemplo, para acumular água da chuva, está parado o projeto das cisternas. Então, nós vimos com várias ações estruturantes que elas tinham como, e vinham consolidando as condições para que as famílias, principalmente da zona rural, tivessem as condições de resistir a esses períodos difíceis de estiagem de seca. E aí, o risco que nós corremos é, e que não podemos correr, é de uma interrupção. Não pode ser interrompido. Aí, por isso que eu digo que a bancada federal do Piauí precisava fazer uma pressão forte no governo federal para que as ações que vinham sendo executadas, os convênios, tudo retomem com liberação de recursos para que a situação do Piauí não volte àquele estágio, que foi, inclusive, em 2000, 2002, que uma vaga num programa de emergência o cara disputava no facão, que tinha armazéns da Conab sendo invadidos, caminhões, inclusive, nas BR, sendo saqueados, em função da situação social. Então, é preocupante, realmente, a situação. A seca é intensa e nós temos ainda, praticamente, três meses. Aqui mesmo, nessa região aqui, centro e norte, a chuva só se consolida em janeiro. Então, são três, quatro meses. O que o governo está trabalhando é nessa parte mais emergencial. Agora, a Defesa Civil está colocando cadastro para carros-pipas nessas operações naquelas cidades que, inclusive, não tem água nem na zona urbana. Aí, está recorrendo com o cadastro. Na próxima semana, estão fazendo um cadastro ampliando o abastecimento de água através de carros-pipas, que é transportando de um município para outro, de uma região para outra, para garantir o consumo humano de muitos municípios que não têm água nem na zona urbana, como aquela região de São Raimundo, aquela região de Marcolândia, que são as regiões mais críticas. Superintendente, o Piauí está com mais da metade dos seus municípios com estado de calamidade decretada. De emergência. De emergência, perdão. Inclusive, o último foi o município de Oeira, chamou bastante a atenção. Que tipo de ajuda especial eles devem receber? Olha, essa eu entendo, inclusive, que é uma medida que precisa ser tomada mesmo no sentido de sensibilizar e criar as condições para que o governo federal possa liberar algum recurso para apoio a esse município. Hoje, as prefeituras, pelo que a gente tem informação aí, né, dessa crise também de arrecadação, caiu muito, né, o FPM, as transferências de recursos. E na medida que o governo federal também fechou as torneiras para a liberação, inclusive de convênios em andamento, como é o que eu me referi, então é preocupante. Então, essas medidas do reconhecimento do estado de emergência chamam a atenção do governo federal para que ele também possa fazer a sua parte. É isso que nós esperamos, né, e que os municípios também, ao decretar emergência, emergência, eles se planejem para que o recurso que venha a receber possa realmente ser bem aplicado, né, e ter resultados. É isso que nós queremos. E para isso o governo do estado está fazendo a sua parte. Ok, então, superintendente Adalberto Pereira, a gente agradece a sua participação aqui no Bom Dia Assembleia. Muito obrigada pelos aparecimentos. Muito obrigado a todos vocês. Bom dia, professor. E vejo a seguir na próxima.